Abre espaço que vamos passar Se quiser comentar Porque as cabas que acabam de chegar Porque as cabas que acabam de chegar Bandida, vacinada e sempre diferenciada Essa é nossa arma pra arrumar recalcada Se quiser fechar com nós, não fique em cima do mundo Aqui só tem amiga, é tudo fechamento puro No baile, nós sou a fera engraçada no trem A junta abre a rodinha e fica mandando passinho O jeitinho de menina e atitude de mulher É o sonho de consumo que todo maltenho quer Abre espaço que vamos passar Quem não tá com nós vai ter que aceitar Deixa quem quiser comentar Porque as cabas que acabam de chegar As cabas que acabam de chegar Abre espaço que vamos passar Quem não tá com nós vai ter que aceitar Deixa quem quiser comentar Porque as cabas que acabam de chegar As cabas que acabam de chegar Bandida, vacinada e sempre diferenciada Essa é nossa arma pra arrumar recalcada Se quiser fechar com nós, não fique em cima do mundo Aqui só tem amiga, é tudo fechamento puro No baile, nós sou a fera engraçada no trem A junta abre a rodinha e fica mandando passinho O jeitinho de menina e atitude de mulher É o sonho de consumo que todo maltenho quer Abre espaço que vamos passar Quem não tá com nós vai ter que aceitar Deixa quem quiser comentar Porque as cabas que acabam de chegar As cabas que acabam de chegar Abre espaço que vamos passar Quem não tá com nós vai ter que aceitar Deixa quem quiser comentar Porque as cabas que acabam de chegar As cabas que acabam de chegar Olha o que vai ter que aceitar Abre espaço que vamos passar Olha o que vai ter que aceitar Olha o que vai ter que aceitar